Um momento de oração por todos vocês, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. O Senhor é um Deus que sempre está conosco, que sempre nos surpreende. O Senhor é um Deus que, na hora que o problema chega, ou quando alguém nos coloca diante de um problema, o Senhor já está lá dentro do problema para trazer a nossa vitória. O rei fez um decreto dizendo que ninguém poderia orar. Ele fica sabendo que Daniel orava três vezes ao dia. Então, ele coloca Daniel dentro da cova dos leões, mas quando Daniel chegou na cova dos leões, o Senhor já estava lá esperando ele. E o Senhor fechou a boca dos leões para que eles não devorassem Daniel. Meu Pai, a Bíblia diz que o imperador fez um decreto dizendo que todos deveriam se ajoelhar diante da estátua dele e adorá-lo. E aquele homem manda jogar os três na fornalha de fogo e manda aquecê-la sete vezes mais para que eles pudessem morrer. Mas o Senhor é um Deus que sempre nos surpreende. Quando aquele homem foi lá ver a morte dos três dentro da fornalha, quando ele olha, os três jovens estão nadando e tem mais uma pessoa dentro da fornalha. E aí ele diz, mas nós jogamos três e por que tem quatro? E alguém falou, aquele quarto homem ali é o Deus que eles servem. Ou seja, antes de Mesaque, Sadraque e Abidineu chegarem dentro da fornalha ardente, Deus já estava lá esperando ele. Creia que Deus está no meio dos problemas que você enfrenta, creia que Deus entra com providência, creia que Deus não te abandona, creia que Deus não te desampara, mesmo quando as coisas não saem da maneira que você deseja, Deus não perde o controle de nada. Eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro pelos seus projetos e eu profetizo intervenção divina em seu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Flamarion e sempre vamos estar aqui em oração, abençoa na sua vida. Fique na paz.